E aí rapaziada, tranquilidade, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Futebol 40 Graus. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje, mano, vamos analisar a última rodada do Cartola. Vamos ver a minha pontuação, que eu ainda não vi, eu vou ver com vocês. E vamos ver também a pontuação do melhor colocado na rodada da Liga Futebol 40 Graus. Só reforçando, se você ainda não faz parte dessa liga maravilhosa que já conta com 20 membros, entre a liga e aberta, qualquer coisa, se você quiser um convite, manda aqui embaixo, nos comentários, que eu te mando um convite. Mas, e manda seu time, obviamente, mas a liga tá aberta, é só procurar Liga Futebol 40 Graus. Então, sem mais enrolações, vamos ver aqui a minha pontuação dessa rodada, que eu já prevejo que seja um desastre, porque os resultados não foram tão bons, de acordo com as partidas, vamos olhar aqui. Cara, eu consegui pior do que a última rodada. 30 pontos para o menino Gabriel. 30 pontos a primeira rodada, já tinha sido um desastre, já tinha tirado 36 e agora eu tiro 30. Muito bem. Eu não sei se eu rio, se eu choro. Meu Deus, eu desvalorizei, eu tava com 101 de patrimônio, já tinha sido uma valorização horrível. Agora eu tô com 99. Tá certo. Tamo bem. Tamo bem. Gente, Jesus. Meu total de pontos é de 66 na primeira e na segunda rodada. Que isso, cara. Vamos agora analisar a desgraça da pontuação de cada jogador. Começando aqui com o Santos, menos 2.80. Atlético Paranaense, que enfrentou o Goiás, ganhou de 2x1. Só que o Santos tomou um gol e ficou com menos 2.80. Também não deve ter feito defesa nenhuma e só desvalorizou. É. Tamo bem. Tamo bem. Ricardo, zagueiro do Vasco. 4.30. Vascão que como? Venceu do Esporte Recife, 2x0. Ouviu o jogo. Felipe Bastos, menor. Que isso. Que batida na bola. Meu irmão, teve uma falta que ele bateu de longe. Batida seca. Foi no travessão, não entrou. E depois ele fez o gol de falta, mas aquela faltinha clássica na entrada da área por cima da barreira. Bruno Fux, 6.90. Aí, ó. Respeita, rapá. Respeita. Botei um cara que fez mais 5 pontos. Pô. Aguilar não pontuou, não deve ter jogado. Então, comecei com 10, né? Essa é a minha... A outra já foi com 9. Porque dois do Goiás não jogaram. Agora foi com 10. Pelo menos estão evoluindo. Um a mais. Né? Pelo menos. Ronaldo, 0.50. Cara, eu desejo o Ronaldo. Ronaldo tinha muita esperança nele jogando no Flamengo. Aí agora, porra, vou... Enfim. Vou tentar apostar nele no Bahia e só me decepciona. Valeu, Ronaldo. Valeu por nada. Tiago Galhardo, 3.70. Pelo menos tá ali na média. Pelo menos não foi 0, não negativou. Tá bom, tá bom. Ricardo Reiler, menos 0.20. Porra, Bragantino. Aí, tô... Porra, Bragantino. Eu falei que eu não ia falar Red Bull, tô falando Bragantino. Bragantino empatou 1x1 com o Botafogo. Valeu, Fogão. Tamo junto. É... Alain, do Atlético Mineiro, 1... Como é que o Alain, do Atlético Mineiro, fez 1.40? Se o Atlético Mineiro virou pra cima do Corinthians. Assim, eu não entendo muito regras de cartola também. É... O que o jogador faz pra ganhar ponto, pra não ganhar. Por isso que eu vou mal. A realidade é essa. Mas, assim... Porra, o Alain não é zagueiro pra tomar gol de valorizar. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom, não. Tá muito ruim. Mas, enfim... Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Germán Cano. Cano que... Todo jogo do Vasco é gol. E quem resolveu fazer gol foi o Felipe Basto e o Lago 2. Ele ainda era o meu capitão. Fez 1.90. Mas aí, valorizou. Porque é meu capitão. Fez 3.80. Arthur, do Bragantino, 6.40. Aí, sim. A minha aposta deu certo. Arthur que tá jogando muito no Braga. E Gabigol, 2.90. E aí, Domenech? Vamos ajudar? Vamos ajudar? Porra. Porra. Não vou amar botar jogador do Flamengo. Também, porra. Vou começar. Enfim, Dorival Júnior, 3.32. Também não foi ruim. Podia ter ido melhor? Podia. Mas não foi ruim. Tá bom. De novo. Bom não tá. Mas, olha só. Nossa pontuação final foi 30.22. Só desgraça. Agora vamos ver a nossa pontuação na nossa liga. Pontuação da rodada e pontuação total. Vamos lá. Posição do campeonato. Estou em décimo sexto. Que maravilha, hein? Porra. Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Enfim. Décimo sexto. Cara, olha só. Eu tenho 66 pontos. E os caras aqui fizeram 66 só nessa rodada. Tá bom. Aí. Meu Deus. Meu Deus. Enfim, vamos lá. Estou em décimo sexto no campeonato. Na rodada. Eu fui o décimo sexto também. Então, você vê que pelo menos a gente tá ali, ó. Tá ali na média. Na desgraça. Então, vamos lá. Melhor da rodada. Vou falar os três primeiros. O primeiro foi o Char 8. Gabriel Char. Fez 63 pontos nessa rodada. Mito. Mito. 66 pontos nessa rodada de merda. Segundo. Grenat. Grenat UVH. Do Vitor Santos. Parabéns, Vitor Santos. 62.70. Tá chegando. Quase pegou, Gabriel. Pegou mal. E em terceiro lugar, temos CR de raça. Rafael Ferreira. Que fez 57.57. E tá indo bem. Tá indo bem. Porque vamos aqui antes olhar rapidinho a posição, o ranking do campeonato. Tá aqui, ó. CR de raça. Nadando de braçada. E 128.99 de pontuação. Tá indo bem. Tá indo bem. Aqui temos o Atalanta SV do nosso querido Clebson. Fala, Clebson. Clebson é pró. Já falei. Clebson, tem que correr atrás, hein. Tá com 119.05. E agora vamos analisar o time do melhor da rodada. Que foi o time do Gabriel. Vamos ver o que a criança aprontou. 63.06. Temos aqui Douglas Friedrich. Friedrich. Que fez 12.20. Rapaz. Foi bem. Juan Fran. Cara, o cara meteu o Juan Fran. E deu certo. O Juan Fran. Entendeu? Aí eu meto o Gabigol e só me... É pra largar de mão. É pra largar de mão. Juan Fran, 7.80. Felipe Luiz, 3 pontos. Vitor Cuesta, 8.90. Tô pagando o pau pra você, Gabriel. Tô pagando um pau. Porra. Só botando os caras que, porra, tão como. Aí você tem que concordar comigo. Você mandou mal. Você mandou mal. Thiago Heleno, 0.40. E Everton Ribeiro, 0.70. Mas aí você dá dois tapas na minha cara e mostra aqui embaixo o quê? Daniel Alves, 16.40. Irmão. Aqui, ó. Tiro certeiro, ó. Thiago Galhardo. Aí você me copiou, claro. 3.70. Pablo. 1.50. Aí você mandou mal. Apostar no Pablo. É difícil. Apostar no Couto do Espeito. Gabigol de Capitão. 2.90. Que virou 5.80. E o Rossi, atacante do Bahia. 1.40. E o técnico é o técnico do Braga. Filipe Conceição. 3.46. Cara, o cara mitou nessa rodada. Que todo mundo se fudeu. Entendeu? Todo mundo se fudeu. E você mandou bem. Você mandou bem. 63.06. Então é isso, rapaziada. Videozinho aqui vendo pós-rodada. Resultado. O meu resultado. E o resultado do melhor da rodada. Da liga. Futebol 40 graus. É isso. Amanhã teremos o videozinho. Deu montando. Deu mostrando pra vocês. A desgraça da terceira rodada. Que será o meu time. Que tá lá. Rei do Rio. Que de rei não tem nada. Muito menos do Rio. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu convido vocês a entrar na liga. Do canal Futebol 40 graus. Se você gostou do vídeo. Deixa um like. Se inscreva no canal. Comente aqui embaixo. Pode me gastar. Fala que eu sou horrível no Cartola. Porque eu sou mesmo. Não tem problema nenhum em falar isso. Divulgue o canal pra mais pessoas. O meu Instagram tá passando aqui embaixo. O Instagram do canal tá passando aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês até aqui. É isso. Tamo junto. Um beijo, um queijo. E é nóis. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma